A gente tá morando aqui nos Estados Unidos 4 meses, vai fazer 5 meses 4 meses O que é que você acha O que é que você tá gostando mais daqui O que é que você mais gosta de morar aqui nos Estados Unidos Comer doce Não, sério É comer doce Você gosta dos doces daqui? É? Ou é no Halloween que você gostou mais? Halloween Tá uma bala Oi gente, tudo bom? Segunda vez que a gente sai sem as crianças Porque a mãe já tá aqui E aí, olha que lindo o pôr do sol Tá dizendo que eu que tava lindo Ele escolheu o moletom da minha data de nascimento A sua cor favorita Com sua data de nascimento Ah, e você ainda tá achando ruim, né? Não, faltou o boneco ali lá E Luna botou um lacinho Tem foto não, né? Não tem foto, não Já tá indo pro sushi Sushi Como é um sushizinho A mãe eu não gosto Vamos encontrar um casal É, vamos encontrar um casal de amigos Eu não sei nem se eu vou gravar Acho que não, né? Mas eles são bem da internet O Rodrigo disse pra vocês o quê? Que é só colocar a língua pra cima, né? Essa técnica não funciona Porque é o que acontece Vamos falar dos mix também Eu tava falando pra ele Que eu tive uma dificuldade Na hora de Luna deixar a lancheira na escola Aí eu fui buscar a lancheira Trocar casaco Aí a mulher veio conversar comigo E aí na minha cabeça Eu ia falar, né? Que ela esqueceu Aí tava forgot na minha cabeça Forgot Aí a mulher chega e fala Ah, she left here yesterday Tipo assim, bem natural Eu, yeah Aí eu com a cara de bunda assim É, era isso Tipo Aí Eu acho que o que mais trava Pelo menos pra mim Quando eu vou falar Não é assim que eu descubro Onde é uma palavra Eu aprendo, né? O vocabulário querendo ou não Vai crescendo aqui Você tá pensando em português Soda 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 Eu digo Quer mais salada Eu não vou dia Entendi salada Entendeu? Soda Soda É Entendi salada É Mas isso acontece, né? Mas assim Não é que não salada Não, mas o piado Deixa eu dizer uma pra mim Eu fui comprar o salmão Aí o cara falou Aí ele perguntou Assim, isso aqui é o que? Salmão Como é que tu falou salmão? Falei salmão Não é salmão É Selma Aí eu é Selma Selma Selma, né? Seu Selma Aí ele pegou um pedaço Aí ele falou assim Enjoy No final, né? Ajeita a coluna Enjoy Aí o YouTube Ah, mas eu também Eu já te contei Enjoy Mas eu já te contei Ele falou tipo assim Pra quem não sabe Ele falou assim Tipo, aproveita, né? Tipo, come Saborei isso aí Sei lá Eu também Aí eu falei Você também Como se o cara fosse comer Saborear o dele O Selma E eu não tava ali Pra saborear Ele tava só pra vender Mas tu lembra de mim Isso, né? Eu já te contei, né? Você quer ver isso também? Não, eu O que? Mas é a mesma coisa Eu não te contei isso O homem lá Que fica no check-in Na mesinha lá Só mandando as passagens Ele falou Tipo assim Alguma coisa assim Alguma A Maze Fly Bom voo A Maze Fly falou Tem um bom voo Um maravilhoso voo Aí o YouTube E o homem lá parada Aí eu Aí boa a minha cara Dizendo isso Mas tu se tocou na hora mesmo Na hora Aí a minha cara de bunda Assim O cara não entendeu nada E eu Sorry Ai pronto É isso Isso acontece no português Eu fui perguntar ao atendente também Qual era o nome dele Sabe o que eu perguntei? Não, Rodrigo O nome How are you? Aí ele ficou assim Aí ele falou Ah Não sei o que Ele falou Eu queria ir conversar A primeira frase Foi uma bosta dessa Não, mas Vocês estão assistindo Paras com o Rodrigo Também a nível Sofre Tá demais Isso aí gente É o seguinte É você no dia a dia Aqui e tal Você vai e fala Uma besteira Entendeu? No meio Do contexto Sem pensar É isso Aí deixa eu falar Você já falou Aí você vai Raciocinar a merda Que você falou O povo fala muito assim Have a great day Have a good one Take care Take care Faram? Faram? Take care Aí o Luca Eu tava não dizendo Have a good one Nunca tinha entendido Mas em todo lugar Que você vai O povo fala isso aqui Have a good one Have a great day Como é? Have a good day Tem mais né? É Greatful day Wonderful day Wonderful day O que mais? Great day Tem vários Chegamos Vou fazer publi não Que eu não tô Não, vou falar A gente veio no quinto A gente tá vindo no quinto Tem açaí também Caramba Deu a vontade Deu a sair ontem Eu vi uma menina Postando a açaí No Brasil mesmo Deu a vontade Deu a vontade Deu a dar contigo Tudo é Brasil Aqui Uma quebra de padrão Total Deixa eu te falar uma coisa Não, não Tem vergonha Ai filha É isso que eu ia te perguntar Não precisa Ter vergonha É isso que eu ia te perguntar O que você diria Pra uma criança Que chegou agora Na escola E tá com muito medo Do inglês Um brasileiro Tu diria o que pra ele Eu vou ajudar É? Mas tu diria o que pra ele Não ter vergonha O que mais? Tá tranquilo, né? É Você tá tudo bem lá? Não ter vergonha Se for inglês Eu vou falar Não precisa ter vergonha Muito bom Esse conselho é o melhor De todos mesmo Porque a maioria Se o americano Tiver vergonha De falar Com a professora Eu vou falar Pra ele não ter vergonha E hoje você vai ser o Como é? Quero de Deus Fala pra vovó É hoje Hoje eu quero dizer Quando você chegar Me conta, hein? Quando você chegar Fala pra seguidores O que é Que elas não sabem não É a criança do dia E daí você Na minha escola A professora canta uma música Daí eu quero dizer A criança do dia Vai cantar essa música Pra professora Daí Daí eu quero dizer A criança do dia Também vai O primeiro nas filas Ah É o primeiro em tudo É Ai, filho Boa escola Te amo muito, tá? Ah, você é tudo pra mim Te amo Também Te amo Não dá vontade de chorar, né? Amanhã chora Ai, Luquinha Porque Luquinha Eu pensava que Luquinha Ter vergonha Eu também Ele quer ser uma criança Por dia amanhã E a professora falou Ele é tão engraçado Gente, vocês viram a aula Que Luquinha deu pra vocês, né? Caramba Ele ter dito assim Não tenha vergonha É uma frase tão simples Mas tão poderosa ao mesmo tempo Que eu fico Assim, arrepiada com o meu filho Porque de verdade Assim, uma das coisas Que mais bloqueiam as pessoas Até conversando com outros professores Assim, eu tenho Eu tenho um contato Assim, com professores de inglês E eles falam que O que mais trava os brasileiros Por exemplo É a vergonha de outros brasileiros E eu tiro por mim Deixa eu virar aqui Eu O que mais me trava É Eu não tenho vergonha de falar com americano Com estrangeiro Eu não tenho Eu tenho zero Eu erro Então nem aí Mas Quando vem Tem um brasileiro assim Olhando Eu fico meio que preocupada com Não sei, sabe? Aí meio que várias vezes Eu já me bloqueei Já deixei de falar Por causa disso Com medo de errar E a criança Ela não tem esse medo de errar A criança é sem Sem filtro É por isso que aprende rápido Também, sabe? Elas absorvem Elas são Nossa, elas não estão nem aí Elas brincam E aprendem E falam errado E tudo bem Então É assim A gente tem que aprender muito Com as crianças, sabe? E Nesses quatro meses Morando aqui Muita coisa mudou E muita coisa Mudou pra melhor Sabe? A gente Sério Eu tô amando demais Tá aqui Dá vontade de pegar Minha família toda E trazer Eu tenho essa vontade demais Mas vamos sentir, né? Qual que é Como que vai Essa aí Eu entro por aqui Ah, eu vou pegar uma bebida Aqui no Starbucks Vocês sabiam que aqui na Target Você pode beber Ou seja, se você pedir um Starbucks Você pode É refil Você pode beber Quantas vezes quiser Você pode Encher o seu copo, né? No caso Refil Eu não sabia disso E uma seguidora Que mora aqui há um tempão Olha, eu tô procurando aqui Manhã Que é aquele do Canadá Que é o Strawberry Lemonade Eu tô vendo que tem Pineapple Pass Passion Fruit Lemonade Vou perguntar ela Se tem o Strawberry Lemonade Eu acho que é Strawberry Pass Que absurdo Agora minha missão vai ser Achar amanhã Ó, Rodrigo Já vai me ligando Ai, meu Deus Oi, Rodrigo Ó, eu gostei desse Pink Drink aqui Mas tem bebidas muito melhores Acho que uma seguidora Que disse Mila, pega Pink Drink E é tipo um moranguinho Eles falam que é com base de açaí Enfim, é boa Só que tem gente que pede com água E tem gente que pede Pra pedir a tradicional Tipo, sem mudar nada, sabe? Pra saber qual que é o gosto Mas eu não pediria Tipo, só essa Eu pediria ou Tipo, já provei coisas muito melhores No Starbucks E agora a missão impossível Será achar A minha mãe na loja, gente Porque amanhã tá sem chips Sem nada Perdida Perdida sim Ela não tá nem lembrando que eu existo E aí eu achar ela no meio da Raw Vai ser Missão quase impossível Mas eu consigo Eu achei ela aqui Já apagando Mentira, achei ela ali Né, mãe? Ela olhando os dólares Imbora As crianças amam Essas besteirinhas Assim, de banho Sabe? Espuma Aqui tá 3 dólares Na outra Target que eu fui Tava com a promoção Eu achava que eles faziam Tudo igual Não, na verdade Aquele que estoura As bolinhas Tava 1,99 Essa espuma Realmente deve ser mais cara Não era essa não Que tava 1,99 2,99 É, na verdade 2,99 3 dólares, né? Mais taxas Né, mãe fala Mais taxas Aí eu ia comprar Pra Luca Aqui um azul Que ele ama azul e amarelo E Luna ama rosa e lilás Gente Ó, esse aqui é bem legal Ó, esse é um dólar Tá vendo? Aqui tem várias besteirinhas Assim Que é legal Baratinho Um dólar As patinhas Assim Aí tem essas coisinhas Eles amam essas coisas Assim Criança não gosta de preço, né? Óbvio que tem coisa cara Que eles amam Mas essas besteirinhas Assim Luna, por exemplo Ela tem esse Vou Acho que eu vou levar esse Pra E Luca disse que queria um banho Colorido Divertido Meu Deus Queria que fosse um dólar Essa espuma Ah, aqui, ó Ó Esse aqui, tá vendo? Eles amam esse negócio Esse aqui é um dólar Muito, muito legal Só tinha uma ali escondida Ah, tem mais do outro lado Não sei Olha essa aqui Que legal, ó Esse aqui são as bombas, né? De banheira Tipo, olha Esse aqui é de cereja E tem uma surpresa dentro Nossa, eu acho que eles vão amar Vou levar esse aqui pra Luca Esse aqui pra Luna Eles amam isso, gente Impressionante O negócio de boy, sabe? Depois eu pego o negócio da Disney Impressionante o negócio Valentine's, né? Tipo, olha isso Até coisa de Mario tem Pra presentear Os amiguinhos, tal Porque Valentine's, tipo, não é o dia dos apersonados É o dia do amor E não é só Tipo, como o dia dos namorados Que é só o namorado Não, é tipo, amigos Família É tipo, demonstrar o amor, sabe? Achei tão fofinho esse aqui Do Mario, né? É lindo Ajeitar aqui, né, gente? Ah, esse aqui, ó Eu quero dar, vou Acho que eu vou comprar esse Pra presentear a minha amiga Miriam Ela é louca Ela é Disney Chocolate ao leite Achei lindo Vou levar esse pra ela Últimos dias de compra Últimos dólares Mãe, eu comprei esse aqui, ó Brasil, né? Agora imagina se tu visse no primeiro dia Ele, mãe, tá chorando Porque você emocionou com o look entrando Com a mochila, né? Sozinha? É É E querendo ser o... Como é a criança do dia? É a criança Mãe, imagina se tu fosse ver o primeiro dia dele Tu não ia ganhar Eu ia ficar chorando Mas tu viu não? Que eu chorava Me desabei toda Ó o Garden Saladinha delícia Manhã no pãozinho Mara Né, mãe? O penúltimo semana aqui, né? A gente pediu um prato só pra dividir Porque, né? É muito grande É muito grande aqui A gente pediu o clássico Chicken Alfredo E é isso Então vou ficar com tanta saudade Quando a mãe foi embora Quem do que tava ali? Ah, tá bom aqui Tá bom esse pirulito, né? É É de que? Pra que é? De doce Pra que é? De que sabor é o teu? É de melancia Manda esses desenhos que tu botou Nome de jacaré Manda outro bonito Calma aí Calma aí Eu vou mandar uma coisa aí Depois eu te mando áudio Então eu vou terminar o vlog com esse Cadê? Você é o clássico vovó, viu? Não vai ser, não Vem que eu não Mãe tá fazendo que tu fuma É, minha vida Não sei quando eu faço Minha amiga A cabeça tem que ir para Rodrigo, mãe, não vai agostar Vai, vai, vai Vem mais Tá bom Menina aqui dói Então, amanhã assim Vem, mas acontece pra não doer Eu vou fazer isso É assim, é assim Pronto Vá fazendo aí, dona Lourinha Que é assim Não, deixa eu preparar você Eita O meu não chega Mas se tu puxar agora pra cobrir isso aqui Vai lascar tudo Camila É A de look não chega não Vai, cobre logo Olha aí Não chega Ai, ai, tá doendo Ai, não chega Não chega Então, vai ficar flutuando, bebê Olha então O meu não chega não Tu me deixa uma calça curta, tá vendo? E Rodrigo Era melhor na cama de mãe Não, era muito curta Não, é baixa A calça tá balançando Tá aí, baixa É que eu vi lá A calça tá balançando Tá Tu abriu as pernas da calça, Rodrigo Tá duas pernas no tênis Afasta o tênis Pera aí Pera aí Tudo que eu queria essa macarronada E aí, Luquinha, nota? Não, dez Milhões Eita, mãe Milhões é maior do que trilhões Trilhões é maior Então trilhões Tá uma delícia, né? Não é, Luna não come macarrão, gente Luna Oi O que tu diria pra uma criança Que tá aprendendo inglês? O Luca já disse É, não tá indo, né? Tu sabe o que tu diria Pra ajudar uma criança Que não tá conseguindo falar inglês? Tu ia dizer o que pra ela? Eu ia dizer Pra ir pra escola Pra ir pra escola? Que lá aprende, né? A primeira professora nos Estados Unidos Foi ela, né? Pra se lembrar Gente Terminar esse vlog A gente ia sair Mas tá todo mundo Meio gripado Quer dizer, eu não tô Já melhorei Mas mãe ainda tá Luninha Então a gente vai ficar em casa E é isso Um beijo pra vocês E como se eu já conseguia aqui Mas como eu tipo aqui Não tá indo O nome do vlog é Quatro meses nos Estados Unidos O que mudou? A escola ficou mais fácil, né? Vou ficando por aqui Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Tá? Um beijo E a gente se vê no próximo Um resumão dos quatro meses Mais adaptação, né? Melhor adaptação Só o clima que não tá tão assim Uhul Flórida Tá bem frio Dentro de casa tem aquecedor, né? Então é mais tranquilo Mas tá bem frio E é isso Aproveitar a última semaninha de manhã aqui E bora que bora Beijo Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu sempre respondo, viu? Tchau